Cheguei na área ai louco, to afim de dar umas cacetada logo ai nego fresco ai meu louco Vamo lá parceiro, vambora fala da poita vambora Tô ligado ai que você arrumou uma namorada louco Não to lembrado não A namorada do braço duro, não to entendendo Só véi, só corre, deu que vestiu uma roupa legal parceiro Cê colocou, cê colocou pra correr no shift agora igual eu? Pera ai, já vou, já vou avisar aqui agora Ué? Ai ai, o que que você ta fazendo ai ô macoeiro? Toma ai na cara logo Vou falar tudo com o Maíra, tenho ouvido o Red Bull, tenho ouvido o cabruco Vamo logo castelo vagabundo Pera ai, eu quero ir na roupa aqui meu filho, quero botar a roupa da mão aqui véi É, nós tem que ir lá, nós tem que ir lá na roupa Calma, vem cá deixa eu te mostrar a sua mão, vem cá Ah, vou tentar ir na roupa no jeito Aperta o botão direito do mouse Ali você porta, pra você apontar pra todos os lugares, botão direito do mouse Aí você pode girar, apontar, segurar Ah, bom Vamo lá meu filho Aí ó, F1 F1 é pra você, algumas coisas pra você dançar ai, zoar F2 as dancinhas do Fortnite ai F3 é outra coisa, F4 A letra A A letra I É o teu inventário Ali tem chaves, tem a tua Opa Ihuuu, salveeeem Bateuando o cú mano Que que tanta doce é essa? Pela boca Pela aí Pela aí Pela aí A letra E Que que caras tem ai mano? A letra I Eu to cagado, eu to cagado Chupa meu bebinho, chupa meu bebinho, vai, vai, chupa meu bebinho, vai, vai, aqui, chupa meu bebinho Castela, a letra I, Castela, escuta, a letra I Nossa, ela tá cumprindo, escuta aí, rapazão Eu tô te ensinando, calma, porque você faz tudo isso? Eu tô perguntando qual o botão que eu aperto ali pra pegar a identidade ali Aqui, o botão aqui embaixo, aqui no zip, aqui, ó, do chupa meu bebinho Chega! Que rito, velho Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, caiu Como é que eu saio agora? Velho, o xzinho com o mouse, apertar aí, a música, a música, vem cá, a música Cadê? Vem cá pra você ver a música, aqui, aqui, no... Cadê você? Desça daí, seu forno, desça daí Desça daí, seu forno, desça daí Desça daí, vai Desça daí, se tudo que é que há Você ganhou, foi ganha, não foi águas pra voar Vai, seu boi Bora, velho, bora trabalhar, bora trabalhar, maluco Bora! Ai, eu tô morrendo É porque minha, minha, minha tecla de atalho é ALT F9 Ai, eu, aperte ALT Ah, quando, quando a gente, quando a gente sai do jogo, minimiza, o cara cai como se fosse morto Ah, agora eu entendi Agora eu saquei Segura ALT aí, mano, segura o ALT Ai, 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 ele já sabe Ah, socorro Não tem como a gente trollar ele não, vagabundo Peraí, ô caveirinha Tem uma mancha na minha tela aqui, mano Que mancha é essa, gente? Oxi Peraí, caveirinha Aqui no meu, no meu coisa de Aqui tá normal, mano Que mancha é essa que tá no game ali, velho? Ué Ué Não sei Ó lá Não é o c... Maconha